Se o Pug tá fazendo xixi pela casa toda e você tá desesperado? Antes de começar, aproveita pra se inscrever no nosso canal e já dá aquela patada no sininho das notificações. Hoje eu trouxe a Malu Araújo, ela é a desceadora desde 2010. Eu vou deixar o contato dela e as redes sociais aqui embaixo, aí vocês podem conversar com ela se vocês quiserem. Olá, eu trabalho com comportamento animal através do reforço positivo e a intenção é integrar o pet dentro da casa pra melhorar a qualidade de vida deles e a nossa. Eu perguntei pro pessoal lá no nosso Facebook o que eles queriam que eu perguntasse pra você. E aí o assunto que mais surgiu assim foi o meu cachorro faz xixi e cocô fora do lugar que eu devo fazer. Só que também eu fiquei vendo algumas outras coisas e percebi que muita gente tem problema com abetramento. Elas acham que o cachorro vai virar um robôzinho, ah, meu cachorro vai virar um cão de circo, então eu não quero adestrar, vai mudar o comportamento dele ou vai mudar a característica dele. O que você acha disso? É legal desmistificar essa história de adestramento, deixa o cachorro sem personalidade, se comportando sempre igual. Não acontece assim, né? O cachorro ele não é uma máquina, a gente não consegue programar, então não muda a personalidade. O que acontece é que a gente consegue se comunicar melhor com eles. A gente consegue de uma maneira clara pro cachorro explicar o que a gente precisa, o que a gente espera deles em determinadas situações. E o que a gente não gosta e o que a gente prefere evitar que eles façam. Qual é a maneira correta de fazer esse tipo de coisa, suprindo também as necessidades do cachorro? Não, é muito legal esse negócio que você me falou sobre adestramento, acho que responde muito que o pessoal tem dúvida mesmo sobre isso. Agora, me fala uma coisa, quando a gente recebe um cão em casa, que a gente tem um filhotinho, como que a gente faz pra ensinar ele a fazer xixi e copor no lugar certo? Primeiro lugar é a escolha do local que eu quero que seja esse banheirinho do cachorro. Então, esse local ele tem que estar longe de comida, de água, da caminha dele, dos brinquedos. Não adianta querer deixar as coisas todas juntas, achando que vai ser mais fácil pro cachorro encontrar. Se a gente for pensar no nosso comportamento, a gente não come no banheiro, então eles também não. Então o ideal é afastar desses lugares e também de passagem de porta. O cachorro também costuma ficar mais em passagem esperando a gente, então não é legal colocar o banheirinho ali nesse lugar. Quando o filhote chega na casa, é legal também a gente preparar mais banheiros pra ele. Isso não vai ser uma coisa que vai ser fixa, precisar pra sempre, mas colocar mais opções pra ajudar, porque ele não tem controle total, então ficar mais próximo do banheiro também é bom. No caso, esse banheiro que você tá falando, é tipo, ter vários lugares na casa, colocar várias fraldinhas em vários lugares? Depende do tamanho da casa. Se ela for muito grande e eu for dar muito liberdade pra esse cãozinho no início, o legal é ter vários banheiros sim. Se for num lugar pequeno, o cachorro, às vezes, a gente costuma colocar o banheiro mais afastado na casa e ele gosta de ficar perto da gente. Então é muito longe pra ele sair da sala e ir até a área de serviço, por exemplo, pra fazer as necessidades. Então ter um banheirinho provisório ajuda bastante. Tipo, eu tô ali na sala, aí eu coloco um banheirinho ali na sala junto onde eu tô, ele vai ficar ali comigo. E não dá bronca. O filhote não faz xixi pra provocar, porque ele quer chamar atenção, ele simplesmente não consegue controlar. Então não pode dar bronca, principalmente no início, a gente precisa ter paciência pra ensinar o lugar certo. Acho que essa é a parte mais difícil, porque a gente não entende muito bem, né? A gente acaba achando que é pirraça, que tá fazendo a gente proposta, mas é igual o bebê, né? Porque também, bebês com fraldas, a gente não sabe a hora que ele vai fazer xixi, então... E os cachorros têm uma vantagem, porque, na verdade, eles aprendem muito mais rápido do que o bebê. Se vocês estão gostando do assunto, se tá fazendo sentido pra vocês, dá um like aqui embaixo e como é que a gente faz quando a gente tem um cão adulto? Porque, no caso, eu adotei a Nutella, ela tinha 5 anos, mais ou menos. O que aconteceu comigo? Ela fazia xixi em tudo, se eu podia imaginar. Menos lá na fraldinha, que a gente deixava o lugar específico. Então ela fez xixi no chão, ela fez xixi no tapete, ela fez xixi no sofá, tipo, estragou o sofá, tive que jogar o sofá fora. Ela fez na nossa cama. Então, assim, eu não sabia o que fazer. Aí o que aconteceu? Um belo dia, tinha um jornal caído no chão, e ela fez xixi no jornal. Aí a gente tem, putz, ela foi ensinada a fazer xixi no jornal. Então, é isso. E aí a gente começou a colocar a fraldinha pra JPEG, e o jornal pra Nutella, e ela acertou, e ela fazia sempre o jornal e acabou meus problemas. Mas se eu não descobrir isso, ou eu não saber disso, o que eu faço? É, essa situação que você falou é uma coisa bem legal. A gente precisa testar a textura pros cachorros. Alguns preferem uma superfície um pouco mais absorvente, então o tapete higiênico seria o mais adequado. Alguns gostam mais de graminha, tem aquelas graminhas sintéticas, tem aquela bandeja sanitária, e o próprio jornal, né? Então a gente testar, e quando eu falo testar, não é assim, colocou uma hora e viu que o cachorro não fez e não funcionou. A gente precisa deixar ali alguns dias e começar a entender como funciona a preferência dele. É, aqui em casa, por exemplo, a bandeja pra gente não funcionou, porque a hora que o JPEG faz xixi, que ele levanta a perna e faz xixi, ele faz xixi em todo lugar, menos ali na bandeja, aí cai todo por baixo o carro tendo que lavar tudo, então pra gente isso não funciona. Tem que testar, depende de onde a pessoa mora também, às vezes é casa e aí fica mais fácil, porque o cachorro prefere fazer no quintal, então tem que testar e ver qual que é a preferência dele. Se ele acabou de chegar na casa, às vezes ele só tá confuso com o que tá acontecendo, ele não sabe exatamente qual que é o lugar. Então, de novo, a história da paciência, a gente precisa explicar, mostrar qual que é o lugar certo, então não vale a pena dar bronca no cachorro quando ele fizer as necessidades no lugar errado. O que eu costumo recomendar, por exemplo, é pegar, vamos supor que é o tapetinho higiênico que você escolheu, você pega e molha um pouquinho o tapetinho higiênico e um xixi errado que ele fez e deixa lá pra ele ter como referência olfativa. Faz sentido. Outra coisa super importante é a limpeza do lugar que o cachorro fez as necessidades errado. Às vezes a gente usa um produto de limpeza comum e ele acaba mascarando um pouco o cheiro pra gente, até porque o produto de limpeza tem perfume, então a gente acha que tá tudo certo. Só que o olfato dos cães é muito mais intenso do que o nosso. Mesmo dos cães com focinho higiênico, a gente acha que não. Mesmo, pra que você faça, eles têm o olfato muito mais aguçado do que o nosso, então precisa fazer a limpeza mesmo, porque qualquer porosidade, qualquer rejunte, qualquer coisa, entra o cheiro do xixi ali e o cachorro acaba conseguindo. É, como acontecia com o sofá, mas pra limpar ela voltava a fazer porque tava festeado de xixi, né? E o melhor tipo de produto pra limpar o cheiro das necessidades no lugar errado é removedor enzimático. Isso aí a gente usa aqui, mesmo porque é um produto que não dá alergia neles, porque como a gente pega, às vezes tem dermatite de contato, eu tenho medo de usar água sanitária, por exemplo, e piorar. Então eu compro esses enzimáticos e funciona super, eu acabo limpando a casa inteira com isso, porque pra gente, eu limpo, tiro o cheiro, mato os bichinhos, tem alguns que matam até giardias, umas coisas desse tipo, é muito legal. Outra coisa super legal pra eles é a gente recompensar os acertos. Pra intensificar o comportamento, você dá um biscoitinho, um agrado, elogiar quando ele fizer no lugar certo. O fato de fazer as necessidades por si já é gostoso, o cachorro se aliviou, então ele já foi auto-recompensado. Então quando a gente acrescenta alguma coisa, fica muito mais interessante pra eles, e eles acabam repetindo de frequência o comportamento. E aí dá um petisquinho, alguma coisa, faz festinha. Exatamente. Mesmo que ele seja adulto. Mesmo que ele seja adulto. A gente organiza, às vezes a gente muda de casa, e aí eu preciso fazer um banheiro novo, num ambiente diferente, então vale a pena um cachorro adulto também. Se você quer aprender a fazer uma receitinha de biscoito, eu vou deixar no card aqui em cima, aí você entra lá e faz a receitinha do biscoito e recompensa os seus filhotes, os seus pangas com biscoitinho. Por exemplo, a gente já tem um cachorro faz tempo, tá tudo certo, ele vai xixi no lugar certinho, e aí de repente do nada, começa a fazer xixi errado, faz xixi na sua frente ali, parece que é pra chamar atenção, parece que é fazendo pirraça pra você. Como que a gente age dessa forma pra melhorar isso, ou pra isso não acontecer? Normalmente é pra chamar atenção, sim. Se o cachorro faz isso, é porque ele entende que você para a atividade que você tá fazendo, seja assistir TV, conversar com outra pessoa pra ir cuidar das necessidades, né? Você vai limpar, normalmente as pessoas ficam dando bronca, ah, não pode fazer xixi aqui, tem que fazer lá no seu banheirinho, seu banheirinho, não sei o que. E aí fica fazendo um monólogo pro cachorro e é atenção. Por mais que pra gente não pareça, pra eles é atenção. Mas que uma bronca pareça não ser bacana, pra eles você parou de fazer o que você tava fazendo e foi lidar com aquilo. Então é pra chamar atenção, sim. O ideal seria não fazer isso, não dar bronca, fingir que não viu, até esperar uns segundinhos pra ir limpar, pra não parecer mesmo que você encerrou aquela atividade pra ir tomar conta das necessidades no lugar errado. Então espera um pouquinho, vai limpar com calma depois, sem pressa, limpa direitinho, não esquece do removedor enzimático. E aí, tipo, ele vai ver que você não tá dando atenção e aí não vai fazer isso. Difícil, mas tem que fazer, né? É o jeito. Tem uma pergunta de uma das nossas leitoras que ela deixou lá no Facebook pra gente. O nome dela é Cristina. Ela tem duas Pugs, a Abigail e a Charlotte, elas são irmãs. Já aprenderam a fazer todas as necessidades no lugar certo. E quando eles estão em casa, é ótimo. Elas fazem tudo certinho. Mas quando eles saem, a Abigail se revolta, faz cocô pela casa toda, nem dormir sozinha eles não estão mais podendo, porque quando eles acordam tem xixi e cocô pela casa inteira. Aí minha pergunta é como corrigir essa situação? Ela acha que talvez seja uma ansiedade de separação e ela não sabe mais o que fazer. Pelo que ela relata, tem muito mais relação com a ansiedade de separação do que com ela não saber o lugar das necessidades, né? Então o que ela precisa aprender é como lidar com não ter pessoas em casa. Até porque ela tem uma irmã canina. Então ela precisa ficar confortável quando ela está separada dos humanos. Quando não tem ninguém fazendo companhia pra ela. Do que aprender o banheirinho correto que isso... A pessoa já aprendeu, né? Na verdade é problema com separação mesmo. Aí eu tenho outra pergunta aqui que é da Rúbia. E ela também tem uma cachorra que só faz xixi fora de casa. E aí às vezes tá frio, tá chovendo e a cachorra não aceita fazer dentro de casa. Tem que sair pra passear com a cachorra. Ela pode fazer pra que a cachorra aceite fazer xixi e cocô dentro de casa. Você sabe que isso é um sonho de algumas pessoas que ainda não enfrentaram essa situação com os seus próprios cães. Tem gente que acha que levá-los pra fazer as necessidades na rua vai ser um alívio porque você não vai ter que limpar a sua casa, mas elas não pensam exatamente nisso. No dia que tá muito frio, muito cedo ou que tá chovendo, o que você faz? Tem dias que chove o dia inteiro e aí você precisa mesmo assim sair com um cãozinho na rua. Se você acontece alguma coisa, sei lá, com você e você não pode ficar fora de casa 24 horas. Como faz? O cachorro explode de fazer xixi? É meio ambiente complicado. E essa questão de segurar as necessidades, ela no futuro dá problema pros cães. Eles não podem segurar muito tempo, assim como a gente vai dar alguma complicação clínica lá na frente. E os pães tem muitos problemas com pedra no rim. E vira e mexe a gente fica sabendo de casa que saiam as pedras, não sei o negócio enorme. Mas imagina o cachorro segurando aquilo por horas e horas, o que vai acontecer? Exatamente. Então por isso tem que tomar bastante cuidado e não deixar isso acontecer num primeiro momento. Não pensar que isso é a situação ideal. Pra ela que já está passando por isso, uma das coisas que eu recomendo em primeiro lugar é escolher o que seria o banheirinho ideal. Então por exemplo, ela acha que o tapetinho higiênico seria o mais adequado na casa dela e começar a levar o tapetinho higiênico na rua. Então não é privar o cãozinho de fazer as necessidades na rua, é sim sair com ele pra passear, levar, mas levar o tapetinho higiênico junto e começar a tentar com o que faça em cima do tapetinho higiênico pra depois eu trazer essa referência pra dentro de casa. E aí eu trago o tapetinho higiênico tipo sujo e deixo ali porque a gente fala um estímulo? Sim. A questão olfativa pra eles é muito importante, né? O que eu sempre falo é não pegar e enxugar todo o xixi e deixar o tapetinho super sujo porque eles também muito são igênicos e não vão querer usar de novo. Então é só uma pontinha mesmo, é só pra ter uma referência do odor do próprio xixi ou de outros, alguns machos gostam de marcar um pouquinho, então às vezes vale mais a pena pegar um xixizinho de um desconhecido do que do próprio cachorro macho que tá com você e aí levar esse cheiro pra dentro de casa pra que ele marque dentro de casa e aí a gente recompensa quando ele fizer dentro de casa. Não é um treino fácil, não é um treino rápido, é uma das coisas mais difíceis que tem pra gente conseguir reverter. Então se ainda não aconteceu, não pense que é o cenário ideal porque dá muito trabalho e se já aconteceu, paciência. Quando a gente tem um filhote, a gente deve deixar vários banheirinhos espalhados pela casa, deixar o banheiro longe da comida, afinal ninguém é obrigada a comer no próprio banheiro, limitar o espaço dele, né, pra que ele aprenda onde é que ele vai estar. Já quando a gente tem um cachorro adulto, recompensar sempre que ele fizer xixi no lugar certo e ignorar completamente quando ele fizer no lugar errado. Acho que essa é a parte mais difícil. A limpeza é muito importante, principalmente quando eles são adultos. A gente deve comprar um produto enlimático e limpar tudo direitinho, assim não fica nenhum cheiro e aí vai ficar mais fácil pro cachorro aprender onde que é o lugar certo. Ah, muito bom, Nalu, adorei conversar com você, acho que aprendi muita coisa, queria ter te conhecido quando a Nutella chegou, quando o Jota chegou. O Jota foi um pouco mais fácil, ele aprendeu mais rápido. Mas ela, nós ficamos há meses pra até descobrir o que aconteceu com você ter te conhecido antes. A Malu vai continuar aqui com a gente, nós vamos fazer outros vídeos sobre adentramento, então vocês continuem mandando as perguntas de vocês, escreve aqui embaixo o que vocês têm de dúvida. Você já conhecia esses métodos que a Malu falou? Você já testou, já fez alguma coisa dessas? Me conta aqui embaixo nos comentários. Obrigada pelo convite, espero ter ajudado mais pessoas aí também a lidar melhor com o comportamento dos seus bichinhos. Um beijo meu, o Lambejo está na Nutella, o Jota está dormindo aqui embaixo. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.